Padre Jorjão é um grande amigo de Guido. Não por acaso, a primeira confissão que ele atendeu depois de ser ordenado sacerdote foi justamente a do Guido. Ordenei padre, e aqui no Rio, o Sr. Cardeal do Angênio, ele esperava um pouco para nos dar faculdade de confissão. Demorava um pouco, mais ou menos 15 dias, 20 dias. Então, naquele dia, ele nos permitiu, você já pode confessar. Eu fui chamado para o encontro de jovens no Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, naquele dia, e eu fiquei responsável pela confissão. Havia centenas de jovens. Fui para uma sala, estava de batina, como sempre me visto, hoje é uma sessão, e chegaram dois jovens, dois jovens de cabelo parafinado, vi que logo que eram surfistas, falei, e aí a gente pode confessar com você? Pode, filhos. Os caras foram um pouco espantados, porque naquela época, acho que com a batina mais, aquela batina preta, né, eles estavam meio espantados.